Bom dia galera, boa noite, boa tarde, vou tentar aqui a build de Kuhal, vai na terra. Vamos contar a versão do H2O. Tô tentando aqui contra o bot. Tô tentando aqui contra o búfalo. Tô tentando aqui contra o búfalo. Tô tentando aqui contra o búfalo. Aí, calcular aqui o espaço do Kuhal. Tô tentando aqui contra o búfalo. Não achei nem uma vaca ainda. Tinha aqui ó. Aqui já começa a fazer umas vaquinhas. Põe mais gente na comida pra poder fazer as vacas. Tinha aqui contra o búfalo. Lá no grupo 4. Faz assim que se puder. Já tem os cinco dessa. Já falta os cinco dessa aqui. Próxima carta de coleta. Próximo carta de coleta. Próximo carta de coleta. Próximo carta de coleta. A gente vai fazer as 10 vacas. Vamos colher madeira para abumar de casa. Vamos lá. Aqui é a da colheta. 10, 10. Ok. Então agora sim. Um de casa. Um de casa. Vamos lá. Mais dois búfalos. Aqui que vai coletar o ouro daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá. Forster Fire Yes Forster Ready Forster Yes Forster Forster Fire Ready Forster Ready Forster Forster Fire Forster Yes Forster Yes Forster Forster Commandment Ready Forster Ready Fire Forster Yes Forster Dá pra passar Ready Passadiera Forster 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 Ready Yes Cadê? Tem mina de ouro Cara, esse mapa tá horrível pra mim Horrível mesmo É, vai de casa aqui Tem uma mina de ouro pra casa, se não tiver Eu vou cancelar e vou voltar É, não tem Forster Forster Mais complicado É, vai de ouro pra mim Queria Não tem nada Bem, é de casa É, vai de casa É, vai de casa O que é isso? Bem, é de casa É só É, vai de casa É, vai de casa É, vai de casa É, vai de casa E aí durante a passagem para a terceira A gente vai e pega o key Meu Deus Meu Deus Ai faz uma build key Aqui vamos fazer o curral das ovelhas E mesmo E Tentar o tempo todo É pronto Precisa de mais ouro Só direto para a quarta Eu vou Colher ali Porque não tem mais aqui Já colhi a casa tudo Precisa de um tempo Vára Agora ela vai Agora ela vai Justo E aí E aí Vára 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 Ready, yes. Yes. Heil, yes. Commandment, richt. Yes. Ready, for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-star. Commandment, for-for-star. Okay. Push here. Commandment, untel. whom var-for-for-for-for-for-for-for-for-star. Yes, right. I want ... Yes, right... Right. Harkis ter, hBack here ... Imene so, gIhs ... Right. Abre um pouco mais aldeões coletando o... Ouro, né? Bem mais. Não, faço. É isso aqui. É isso aqui. Eu botei muito ruim. Minha... Redi em menos o... Hauque... Hauque... Star. E vol. E men. Carai, cadê? Eu não botei. Large deck, mano. Hauque... Hauque... Si seméno seméno Achei que dá para passar de era rápido aqui. Ok, agora vamos coletar madeira para... Ah, já dá para voltar já. Não, já merdei ali. Ah, vamos lá. Não, pode parar de fazer o deão de jeito nenhum. Pronto, você está pronto. Começa a upar ouro. E eu esqueci disso aqui. Para variar. Ok, aí vamos tirar um pouquinho aqui, né? Agora vou. Cabeça. Cabeça. E eu esqueci. Que eu esqueci. The commandement? He-he-he-he oi-he oi? That is my friend. Ready! Yes! Hã... 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 ...i vô... Próximo, Riggi, mena, Saraiá? Sim. Sim. Fofofoforster. eu já errei que era para ter plantação ali não eu já errei que eu já errei que eu já errei que ele está aqui Ah, cansei nem um bocado de coleta aqui agora. É nerd. Sim? É nerd. É nerd. Égeld. É nerd. É né. É nerd. É assaltas. Sim? Sim? A CIDADE NO BRASIL 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 Riecht. Riecht. Ready. Riecht. Riecht. Heiach. Ready. Heiach. Heiach. Ready. Double. Commodorement. He is involved. I'm gonna see bubble. Oh, I got madele. High? Riecht. Como ríght, como ríght? Emenasso. Ready? Emenasso. Ready? Emenasso. Não sei se que ele me rapa de volta pra cá. Emenasso. Heil, ready? Ho-ho-kester. Commandement. Eval. Ho-kester. Heil. Ho-ho-kester. Emenasso. Emenasso. A-ahhh. A-ahhh. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Emenasso. Focus esther. Pode edist scale. Emelasso. Emenasso. E aí É verdade, é? É, é, é. É? É? É, é! É, é? É, é! É, é? É igual! mas dá pra tentar chegar lá nem a a lá a a a a a a a a Tchau, tchau, tchau. Vai, trinta e dois minutos. Com o suficiente, Babo. Lá, se o Bubble... Espera aí... Ah, ffff. Ah, ffff. Yes, yes, ho-ho-kester, ho-ho-kester. C'mon, imen, e-wall. Ha, rech, yes, imen, e-so. Ah, ffff. Ah, ffff. Ah, ffff. I'll be free. Come on, imen, e-ho-kester. Yes, ho-ho-kester. Hi, e-wall, imen, e-so. Yes, yes. Yes, yes. Ready. Ready, imen, e-so. Commandment. Hi, imen, e-so. Commandment. Ho-ho-kester. Yes, yes, yes. Hi, e- Wo, hr? I-mi-, e-so. Ready. It's me- Ci bami. Yes, e-i-y-y-y-y. Ready. I-mi-, e-y-y-y. Con-on, e-y-y. Con-on, e-y-y, w-r? organisation 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 e vol e mena so Ah, fã... Isso! Ele vai, ele manda-se, ele vai. E aí? Como é que está? Aí é só o direito, eu me enoço. Aí é só o direito, eu me enoço e o direito. Como é o direito, eu vou. Aí é só o direito, eu me enoço. O que é? Aí, se bobo, eu estou atrasado. Joga. A grelha avançada daqui a pouco. Né? Aí é só o direito, eu me enoço. Aí é só o direito, eu me enoço. Aí é só o direito, eu me enoço. Ok, a grelha avançada. Aí é só o direito, eu me enoço. Só o direito, eu me enoço. Commander, yes. Yes, he was. Ready? Richt, richt, richt. Yes? Richt, richt, richt. Commander, he was richt. Integrated, front-pound. Commander, rex, look. Ui, ex, ex. Je s, here rex. Rate? Net. Ici, richt, yat. uncertainty in picked posición. Vane. Judah. Invite, st instantlyогодiles scene. Je s, here t, reference, Staff field, synchronization. cooperation Care, richt, wreck. Yes! Imei nasou! Hale? Yes! Horkester! Ready! Yes! Imei! Hale! Yes! Horkester! Ready! Imei nasou! Hale! Imei! Hale! Yes! Ai Imei! Imei! Comeii! Imei! Imei! E o que é isso? E isso? E o que é isso? E o que é isso? É isso? Ok. E o que é isso? Vamos dar bem! E o que é isso? Rápido? E o que é isso? E asестоi? Defina a boquista A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Deixa aqui.